O sonho da casa própria vira realidade para quem vive no campo. É o Programa Nacional de Habitação Rural. No ano passado, 40 mil famílias de agricultores e de comunidades tradicionais foram beneficiadas. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio, vamos conversar com Noemi Lemes, Superintendente Nacional de Habitação Rural da Caixa. Tudo bem, Noemi? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Bom, então vamos começar, né? De 2011 para 2012, houve um aumento de 225% no número de beneficiados com a casa própria na área rural. A que se deve esse resultado, esse aumento da procura, né? São diversos fatores para o sucesso do programa e para a aceleração do Minha Casa Minha Vida Rural, o PNHR. Um dos fatores foi a capacitação intensa que a equipe técnica da Caixa realizou por todo o país. E um fator muito importante foram as melhorias no programa. Os valores estão muito atrativos, muito interessantes. Os valores dobraram desde o início do programa, em 2009. E a Caixa simplificou muito o processo. Houve, assim, um grande empenho para desburocratizar o programa e realmente tornar acessível para todas as famílias de agricultores, trabalhadores rurais, famílias de todas as comunidades tradicionais. Bom, e como é que funciona, né? Como é que é a faixa de renda? Como é que isso está distribuído? O programa tem três faixas de renda. Ele atende famílias que ganham de zero até R$ 60 mil ao ano. Na faixa 1, que são famílias que ganham entre zero a R$ 15 mil ao ano, os recursos são subsidiados pelo governo federal. No grupo 2, há um financiamento, recursos do FGTS. Mas no grupo 2, que são famílias que ganham entre R$ 15 mil até R$ 30 mil, também existe subsídio de até R$ 7 mil por família, que é em forma de desconto. Então, se a família financiar R$ 40 mil, vai devolver R$ 33 mil. O grupo 3, ele será, em breve, uma modalidade de balcão. Então, famílias de agricultores familiares, de trabalhadores rurais que ganham entre R$ 30 mil até R$ 60 mil ao ano, poderão ir diretamente na caixa e obter seu financiamento para habitação rural. Bom, além de agricultores, os trabalhadores rurais, quem mais se encaixa nesse perfil aí que pode ser beneficiado por esse programa? Se classificam como agricultores familiares, isso definido pelo MDA, o agricultor familiar, pescadores artesanais, maricultores, extrativistas e também comunidades quilombolas e comunidades indígenas e todas as comunidades tradicionais rurais. É interessante lembrar que comunidades indígenas e quilombolas são prioritárias no programa. Desse grupo que você citou, quem é que tem mais procurado o programa de habitação rural? Até o momento, a grande maioria são os agricultores tradicionais, mas nós temos grupos de comunidades indígenas, quilombolas e, mais recentemente, pescadores artesanais incluídos no programa. Como o programa é prioritariamente para comunidades indígenas e quilombolas, nós temos feito um trabalho muito amplo com a nossa equipe, com os nossos colegas da Caixa lá na ponta, para incentivar essas famílias a se organizarem e obterem o crédito. O valor do subsídio varia de acordo com a região? O valor do subsídio tem uma variação para a região norte do país. Por quê? Porque na região norte existe uma dificuldade maior na logística. O acesso às comunidades é muito difícil. Tem comunidades que demoram 30 dias para o material de construção chegar lá, acesso de barco, aí tem um período que não chove, que não tem estradas. Então, o Ministério das Cidades entendeu que deveria fazer essa diferenciação para que houvesse realmente a possibilidade de acesso das famílias que moram nesses lugares que são muito difíceis de chegar até lá. Bom, qual é o investimento do governo federal nesse projeto, nessa iniciativa? Até o momento, já foi investido em torno de R$ 1,5 bilhão, desde 2009 até o momento. A expectativa é, no mínimo, dobrar esse valor até 2014. O programa, ele tinha uma meta inicial de 60 mil unidades até 2014. Nós já superamos essa meta para a felicidade de todos. e temos já a garantia de mais 60 mil unidades, que, obviamente, assim que contratarmos essas 60 mil, a gente já tem a garantia de mais aporte de recursos, considerando o déficit habitacional rural, que é grande no país. Bom, como é que fica essa divisão? O governo entra com quanto? As famílias entram com quanto? Você já me disse que até uma determinada faixa etária é tudo subsidiado, não é isso? É, até a faixa de renda de 0 a 15 mil é subsidiado, mas a família entra com 4% desse valor. Então, ela terá um valor a devolver para a União de 4% dividido em 4 parcelas anuais de 1%. No grupo 2 e grupo 3 é financiamento. Então, no grupo 2, famílias entre 15 e 30 mil, ela terá um desconto no total da sua dívida de R$ 7 mil. E o restante vai ser dividido em até 10 anos, em parcelas semestrais ou anuais, considerando que a renda do agricultor, ela não é mensal. Você considera que esse programa vai dar um reforço aí para poder ajudar a resolver essa questão do déficit habitacional, né? Como é que está isso no país hoje? É um problema? Preocupa o governo? Preocupa. Na verdade, o déficit habitacional rural, ele é muito preocupante considerando o êxodo rural. Que sempre que há êxodo rural, você não tem só um problema da família, você tem um problema social, que é a concentração de famílias nas áreas urbanas, muitas vezes sem qualificação profissional. E nós sabemos que hoje tem muitas famílias ocupando áreas impróprias, tem muitas famílias que abandonaram o campo na busca de uma vida melhor e não conseguiram. e isso é ruim para todos, porque o déficit habitacional urbano é muito grande e nós temos outros problemas urbanos, como a violência urbana, a falta de infraestrutura, de saneamento. E está tudo ligado, né? Uma coisa puxa a outra, né? Exatamente. Então, o programa de habitação rural, ele tem esse caráter que é muito maior do que somente a casa. A casa, com certeza, ela vai dar mais... Segurança, né? Vai dar mais segurança para a família, vai resolver o seu problema de habitação, de saúde, inclusive. Nós temos muitas famílias que moram em regiões com proliferação do barbeiro, por exemplo. Então, a casa vai dar mais saúde. Mas também vai evitar o êxodo rural. E também vai ser bom para todos, porque a família permanecendo no campo, ela vai produzir alimentos. E nós sabemos que hoje, em torno de 70% dos alimentos são produzidos pelos agricultores familiares. É importante para o país, é importante para todos, que ela realmente permaneça no campo. Você ia falar também que vai movimentar um outro setor, que é o da construção, né? Porque casas vão ser construídas também, né? Além do ganho social, nós temos o ganho econômico, com certeza. Aliás, o programa Minha Casa Minha Vida, quando foi criado, em 2009, e junto com o PNHR, que é a Política Nacional de Habitação Rural, o primeiro programa de habitação rural específico para as famílias do campo, ele tinha um caráter mesmo de gerar emprego, de enfrentamento à crise. E com isso, todos ganharam, né? O país enfrentou a crise de forma, assim, muito digna. Enquanto muitos países ricos sofriam com a crise, nós aqui produzíamos casa, gerávamos emprego, ainda geramos muito emprego. A construção civil, ela trouxe, inclusive, um fator interessante, que nas obras tem muitas mulheres trabalhando. Então, não era tão comum, antigamente, nós termos mulheres. Então, com o grande aumento de oferta de emprego na área da construção civil, hoje nós temos mulheres encanadoras, mulheres pedreiras, mulheres carpinteiras, e trabalhando, assim, com muita segurança numa área que não era do nosso, né? Masculina, né? Que era mais masculina. E o elogio das próprias construtoras de que elas fazem um trabalho, muitas vezes, até melhor que de alguns homens e alguns setores, né? Bem, Noemi, como é que está a questão da inadimplência em relação aos financiamentos aí da habitação rural? É uma coisa que preocupa o governo ou não? Não, na faixa 1 é subsidiado. Na faixa 2 e 3, nós estamos agora começando a receber esses valores. A inadimplência é muito baixa, não chega a 3% no grupo 2 e 3 de famílias. Nós temos o agricultor com uma cultura de pagar certinho, né? Então, o programa, ele está, assim, muito bom. E nós temos, assim, com a construção de casas na área rural, movimentada a economia local. Porque as famílias, elas, organizadas, elas buscam comprar na sua cidade. Essa é uma das premissas, né? De que a economia local também seja movimentada. Então, tem toda... tem telha, tijolo, portas, janelas, material hidráulico, elétrico sendo produzido. Então, é uma cadeia. A construção de casa, ela envolve vários setores. E realmente movimenta a economia. E tem esse caráter social muito forte de que a família está no campo, está produzindo, está feliz. E nós, aqui na cidade, também usufruímos disso. Bem, Noemi, como é que fica a questão da escritura, né? Desses imóveis, né? Ficam no nome da mulher? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que chefiam as famílias, né? Existe esse diferencial? Existe. Hoje é lei, né? Hoje é uma lei nacional que as mulheres chefes de família tenham a prioridade na assinatura dos contratos. No PNHR também, as mulheres têm a prioridade. E mesmo quando elas não são chefes de família, elas assinam o contrato junto com o marido. Na área rural, nós temos a renda familiar, né? Comprovada através da DAP, que é o documento de aptidão ao PRONAF. Então, as mulheres, elas participam mesmo. E têm garantido esses direitos. Bem, Noemi, além de receber a casa própria, né? De todos esses benefícios que você falou, geração de emprego, de fixar o homem no campo, melhorar as condições das famílias que vivem na área rural, o programa também oferece capacitação técnica e orientação para os agricultores, é isso? Sim, existe um recurso específico para a construção da casa e existe um recurso que é para o trabalho social e também para a assistência técnica. Isso já é, inclusive, subsidiado pelo governo nas faixas 1 e 2 do programa. As famílias se organizam de forma coletiva, são no mínimo 4 famílias, no máximo 50 por grupo. E existe um trabalho social realizado por profissionais da área que, além de trabalhar a permanência das famílias, trabalha a gestão da propriedade, o embelezamento da propriedade, trabalha a participação da mulher nos grupos organizados, como sindicatos, cooperativas, associações e, principalmente, tem um caráter de juntar as políticas públicas. Muitas vezes a família, ela não conhece outras políticas de saúde, de assistência social, de educação e o trabalho social tem esse papel de informação para essas famílias que, realmente, elas têm, além da casa, uma agricultura sustentável, produção sem uso de agrotóxicos, produção orgânica, que hoje, além de fazer bem para a saúde, ela é muito mais valorizada. Então, ele vai ter, com certeza, um mercado melhor lá fora, além da produtividade. Então, são vários itens que são trabalhados no projeto social, a questão ambiental, o cuidado com a propriedade, que tudo isso junto vai agregando mais valor e melhorando a autoestima desse agricultor. A gente percebe nas visitas que a gente faz na entrega da casa, o quanto essa família passa a ter orgulho de dizer, eu sou um agricultor familiar, eu sou um trabalhador rural. Ou seja, dá condições para que a família progrida, não é isso? Exatamente. Então, nós temos hoje muitos jovens que estariam saindo do campo, que estão repensando. Não, nós vamos ficar aqui, realmente, a política pública está chegando até nós. É muito interessante isso. Bom, como é que as pessoas interessadas podem participar desse programa de habitação rural? As famílias devem procurar uma entidade organizadora, que pode ser o município, que pode ser o estado, que pode ser o seu sindicato, associação, ou uma cooperativa, ou até mesmo um consórcio público pode fazer. E essas entidades organizadoras devem procurar a caixa. Então, nós temos unidades em todo o país preparadas para orientar essas entidades quanto à documentação necessária. Projeto de engenharia, projeto social, a documentação da gleba de terra e também a documentação pessoal dessas famílias. Nós estamos na caixa à disposição. Agora, sozinho, o agricultor não pode ir. O melhor é ele se unir a vizinhos, a cooperativas, é isso? Exatamente. O programa, ele tem esse caráter coletivo. E uma das intenções de se trabalhar coletivamente é que se trabalhe a comunidade. Se a gente vai fazer uma intervenção numa comunidade, não vai atender uma família, e sim todas as famílias que estiverem naquela situação de risco. Acaba reduzindo até custo, né? Isso. Reduz custo e o trabalho social, ele vai fazer com que essas famílias se organizem de forma coletiva. Isso nas faixas 1 e 2. Na faixa 3, não há necessidade de se agrupar e poderão ir diretamente numa agência da Caixa saber informações sobre o seu financiamento. Está certo, Noemi. Muito obrigada pelas explicações e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Outras informações na página da Caixa Econômica Federal. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto